O show, o show do Oscar é top, é bom mesmo, ele é um dos primeiros, ele que fez stand-up no Brasil acontecer, mas o Oscar, ele ficou mais, ele não é um cara que ficou no... Bossa Nova, na polêmica, você não entrou nesse negócio, mas ele é um cara de Atibaia, é, eu sou do morango, ele é do morango de Atibaia, exatamente, ele é o moranguinho Eu não sou cítrico, é, moranguinho do Nordeste, moranguinho de Atibaia É pianinho, mas o Oscar, tem isso, tem isso, do cara que se perfaz mais Muito, muita coreografia Ah, cara, do meu show, você falou? Não, eu digo o seguinte, por exemplo, você pega lá, você é da turma do CQC, você é o famoso do CQC, mas é só o... Marco Locke O André Ordo O Rafinha, não, os caras de... O Gentili e o Rafinha, que os caras falam mais, é porque briga Acho que tem a ver com a altura, quanto mais alto o cara, mais polêmico ele é, talvez seja isso Será que é isso? Fica mais arrogante É, talvez, cara Ele olha de cima Exatamente, exatamente Então, mas como humorista de stand-up, você é o que fez toda essa turma É, ele escrevia, mas caras, é que ele não fala Não, falando sério agora, falando sério agora, sem zoeira É Cara, putz, eu não sei, eu gosto de fazer meu trabalho, cara Eu acho que o trabalho tem a ver com o trabalho, não com as coisas que envolvem o trabalho, entende? É claro que o que envolve o trabalho também é o trabalho, mas o que eu quero dizer é O trabalho em cima do palco, entendeu? Sei lá, não sei se eu quero ficar chamando muita atenção dos bastidores Da vida pessoal O jogador de futebol quer responder em campo É, exatamente Que é os três pontos Sabe por quê? Porque eu sou ator, e daí eu acho que a personalidade do ator tem que ficar atrás do trabalho do cara Se ele fica na frente, sei lá, não sei se as pessoas vão se interessar pela minha personalidade, entendeu? E eu não sei se é uma viagem de atores também Eu acho que eu sou muito mais interessante em cima do palco do que o que eu falo, entende? Eu não entendo porra nenhuma Usa umas camisetas velhas em casa É, entende Mas esse jogo foi o que eu lembro lá do CQC Peguei no pônei, o Tais, tava um gás Chamava e não sei o que, aí via a matéria e tal Mas porra, o dia que eu fui ver esse cara, eu fiquei assim, ó Eu falei, caramba Ele é fenômeno E só piada boa, cara Eu falei, porra, esse cara é bom pra cacete Mas no palco, assistindo ali É muito bom Muito Ó, vai ser, chama-se Autobiografia não autorizada Em cartaz No Morumbi No shopping Teatro Morumbi Shopping Teatro Morumbi Shopping 9 da noite até 26 de novembro